Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá, em uma semana, Paranaíba registrou aí mais uma morte por Covid-19. Alex Santos. Dados publicados pelo Boletim Epidemiológico Semanal, divulgado na última terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que Paranaíba registrou uma morte por Covid-19 e a vítima é uma mulher de 79 anos. O caso foi notificado apenas no dia 4 de janeiro e a morte ocorreu no dia 21 de janeiro. A idosa possuía doença cardiovascular crônica, imunodeficiência e imunossupressão. Ainda conforme o Boletim, o município também registrou três novos casos de Covid-19, chegando a 8.612 casos confirmados desde o começo da pandemia. E de acordo com registros, entre os dias 17 e 24 de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, 986 pessoas testaram positivo e seis morreram de Covid-19. O Estado já registrou desde 2020 602.144 casos confirmados da doença. Além disso, 10.975 pessoas morreram aqui no estado de Covid-19. Obrigado.